Música Estamos de volta com o nosso programa 12 horas e 28 minutos Vamos às notícias em Presidente Figueiredo Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus Uma carriata abriu a programação dos festejos da padroeira do município Nossa Senhora Aparecida e o Jackson Salvaterra conferiu tudo, vamos ver A concentração foi em frente à igreja da matriz de Nossa Senhora Aparecida e Santos Mártires Aqui os veículos seguiram em carriata percorrendo todos os bairros de Presidente Figueiredo Com alegria queremos passar por todas as 5 comunidades aqui da sede Iremos atravessar o centro comercial até o Galo da Serra E novamente retornando para a igreja matriz Venham participar com a gente desse grande festejo a partir do dia 3 de outubro Nós iremos andar dentro do município de Presidente Figueiredo Na realidade em todos os bairros nós estamos aqui para passar na frente da nossa igreja católica E convidando o pessoal mostrando que Nossa Senhora de Aparecida está viva Nossa Senhora de Aparecida está aqui para dar benção a todo o povo do nosso município de Presidente Figueiredo Por onde a carriata passava as pessoas registravam o momento Em frente à igreja católica do Morada do Sol Os fiéis aguardavam ansiosos pela passagem do andor de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do município É uma benção que a gente recebe de Nossa Senhora Isso chega e me arrepia de tanta fé que eu tenho em Nossa Senhora É a nossa mãe, é a nossa rainha Então rainha do Brasil, de Presidente Figueiredo Isso é muito bom, isso é bom demais A carriata percorreu os 12 bairros de Presidente Figueiredo Abrindo assim as programações de Nossa Senhora Aparecida Depois de andar pelos bairros da cidade A carriata terminou em frente à igreja da matriz O paroco de Presidente Figueiredo benzeu os veículos com água benta Dando início aos festejos da padroeira Eu me lembro de uma missa que tinha lá no Eldorado Que como é o nome daquele pincel que é bem largão É broxa Rapaz, o padre abençoava todo mundo Com a mergulhava, tomava um banho de água benta Que show, parabéns ao Presidente Figueiredo E olha, vamos embora para Parintins Porque lá em Parintins também teve festa O aniversário da cidade foi comemorado com o festival de toadas Claro, tem que ser assim mesmo, com toada Vamos ver O aniversário de Parintins acontece no dia 15 de outubro Mas as festividades começam no dia 14 Com o festival de toada na Praça Cristo Redentor Centro de Parintins Neste ano, o município mais populoso do interior do estado Completa 167 anos Fazendo parte do calendário oficial de eventos do município O festival de toada é um grande laboratório para revelar talentos da música amazonense Além de oferecer valiosa premiação em dinheiro aos seus vencedores O festival de toada, o objetivo dele é não só preservar a identidade musical de Parintins Que é uma vertente muito particular da música em Parintins E ao mesmo tempo elevar os nossos sentimentos de ser parintinense Toada é o ritmo tocado na arena do bombódromo nas apresentações de caprichoso e garantido no mês de junho Por isso o edital do evento é rígido com os participantes A toada tem que ser inédita, gravada em CD e entregue na Secretaria de Cultura Acompanhada de oito cópias contendo apenas o nome da obra Cada compositor pode inscrever até duas toadas para concorrer É neste local, a Praça Cristo Redentor no centro de Parintins Que nos dias 14 e 15 de outubro, aniversário da cidade Talentos da música amazonense estarão se apresentando É neste palco que Enéas Dias, Adriano Aguiar e César Moraes Um dia já se apresentaram e hoje são conhecidos de Parintins para o mundo Neste ano, o primeiro lugar ganhará 6 mil reais O segundo lugar 3 mil, o terceiro lugar 2 mil reais O festival vai premiar ainda o melhor intérprete de toada com 1.500 reais E o intérprete revelação com 1 mil reais Vai ter muita gente pavula aí, viu? Nesse dia aí dessa competição 12 horas e 32 minutos, vamos voltar aqui para a cidade A gente volta aqui para a capital Porque refugiados venezuelanos ocuparam de novo novos espaços públicos Próximos ali à rodoviária O grande problema dessa ocupação é que eles ficam sujeitos a doenças E a insegurança que são as maiores preocupações do poder público Vamos ver No início de agosto deste ano, mais de 500 venezuelanos Que ocupavam o entorno da rodoviária em barracos improvisados Foram retirados para que este albergue fosse construído Aqui eles só podem dormir A partir das 7 horas, todos precisam sair do local E sem ter onde ficar, tem sido uma tarefa difícil Tem que sair, procurar com os filhos Não há trabalho Mas tem que andar o dia todo? Todo, todo dia na rua Até as 4 que entrega No abrigo acontece a operação acolhida Uma ação do exército que oferece serviços básicos Como banheiros, local para dormir, guardar os pertences e salões de refeições O que eles fazem durante o dia é uma responsabilidade dos próprios refugiados A busca por esse espaço é de forma voluntária, eu não posso obrigá-los Aí teria que ser outras ações coordenadas com o estado, município Para a eventual remoção desses venezuelanos Como eles não podem passar o dia no albergue Muitas famílias resolveram se mudar para outros locais públicos Como este aqui, ao lado da Avenida Torquato Tapajós Como vocês estão vendo, as famílias já montaram barracos em forma de moradia E bem aqui ao lado tem um ingarapé E mesmo expostos a doenças e ao perigo Para eles é mais seguro ficar aqui do que andar pelas ruas da cidade As crianças ficam expostas a doenças e aos perigos nas vias públicas De acordo com a Operação Acolhida Atualmente existem mais de 254 mil refugiados venezuelanos no Brasil E todos os dias, 500 deles cruzam a fronteira em busca de refúgio É um problema sério O Brasil para poder receber refugiado e se dizer solidário Precisa atendê-los com dignidade Não dá simplesmente para a gente abrir as fronteiras E deixar crianças, adultos, todos jogados à rua Sem conseguir arrumar um emprego com dignidade Sem conseguir auxílio Infelizmente, viu? 12 horas e 35 minutos, a gente vai para o intervalo Então vai lá para o WhatsApp primeiro Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo rapidinho E você continua mandando sua denúncia para o WhatsApp 993 27 66 49 Ou ligando para a gente no 3307 39 51 E 3307 39 52 A gente vai, mas volta já já